Todo mundo já sabe, na Fiat Verità você tem muito mais. Assim fica fácil escolher o seu Fiat Zero. Novo Palio Atractivo 1.0 com ar-condicionado. Entrada mais 48 vezes de R$ 599. E com apenas mais R$ 80 na parcela, você leva 1.4. Toda a linha Fiat com taxa de R$ 0,99. Inclusive para picape-estrada. Bravilínea com taxa de R$ 0,49. Gostou? Quer mais? Na Fiat Verità você tem muito mais sempre. Vem pra Fiat Verità. Fiat Verità.